Música A sessão solene proposta pelo deputado Taveira Júnior destacou a importância do Dia Nacional da Adoção e o trabalho de representantes das mais diversas instituições que atuam no apoio à adoção no Rio Grande do Norte. Dia 25, agora de maio que passou, foi o Dia Internacional da Adoção, uma data muito importante. Hoje estamos realizando uma sessão solene para que várias pessoas aqui que fazem parte de fazer essa junção entre a família que quer adotar e a pessoa que vai ser adotada, isso é muito importante. A gente vê aí hoje no Brasil, a gente tem uma quantidade bastante de pessoas que querem ser adotadas e famílias aguardando esse casamento, que é muito importante. Por que casamento? Porque é onde vai ter a construção de uma nova família, é onde vai ter amor, carinho, que esse pessoal que precisa disso. Os homenageados foram agraciados com a placa da Assembleia Legislativa pelos excelentes serviços prestados à sociedade, com uma promotora Gerliana Araújo, que vem trabalhando junto ao Ministério Público um projeto para aumentar o número de adoção. Nós estamos desenvolvendo o trabalho do projeto Entrega Legal, que é divulgando para toda a cidade, para os profissionais que trabalham com gestantes e partorientes, o direito que a mulher tem de, se quiser, fazer a entrega do bebê para a adoção. Então ela pode manifestar tanto antes do parto, quanto após o parto, e qualquer profissional da maternidade está apto a encaminhar essa criança para a vara da infância. Não é uma entrega direta para qualquer pretendente, é para a vara da infância, porque a gente já faz toda a proteção da criança desde o nascimento. E mantém o sigilo e os direitos da mulher que fez a entrega também. Essa entrega, ela preserva o direito da maioria dos que estão hoje no cadastro, né, que a pretensão é adotar bebês até dois anos de idade. Então nós aumentamos o número de adoções lá, em razão do aumento do projeto Entrega Legal. Hoje em Parnamirim, crianças e adolescentes aptos, nós só temos dois adolescentes, né, na faixa etária entre 15 e 16 anos de idade. As crianças mais novas, todas já estão destituídas e já se encontram inseridas na família substituta, seja em aproximação ou em estágio de convivência. Xênia Brandão é presidente da Abrace, pesquisadora dos assuntos que tratam da adoção, acolhimento e fortalecimento de vínculos no município de Parnamirim. A Abrace é um grupo de apoio à adoção que surgiu a partir de famílias que já adotaram, que perceberam que é importante estar entre seus pares, né. E a gente faz uma discussão na sociedade sobre a adoção, quebrando tabus, desconstruindo preconceitos e fortalecendo vínculos entre essas famílias e ajudando no fortalecimento também de vínculos entre as famílias e seus filhos. No Rio Grande do Norte, 490 pessoas estão na fila de pretendentes para adoção. Cerca de 50 crianças estão aptas para serem adotadas, porém, a fila continua parada. E de acordo com o juiz José Dantas, o motivo pela não adoção é a incompatibilidade de perfis exigidos por quem deseja adotar. Porque ainda hoje há um certo mito, alguns tabus que precisam ser quebrados. Por isso a importância de campanhas como essas, audiências públicas, sessões especiais, para mostrar que uma criança, independentemente da idade dela, uma adolescente, independentemente da idade dela, precisa de uma família. E mostrar para a família, que muitas vezes se sentem incompletas por falta de um filho, que eles se complementem. E com isso nós temos essa missão de realizar sonhos e direitos, juntar quem não tem um pai ainda, quem não tem um filho ainda, que possam constituir uma família. Então nosso objetivo é esse. Mas a fila já foi mais difícil. Hoje nós avançamos. No ano passado, em 2023, nós fizemos 60 adoções e a maioria de adolescentes.